o paredão aqui que fazia, ia fazer aqui o arrastão aqui pro pé, candidato a perfeito Ivo se liga galera do canal, começando mais um vídeo pra vocês, e eu já notícia não é boa não falar aqui de uma tragédia que aconteceu lá no Maranhão, na cidade do interior do Maranhão aí, um paredão ostentação, paredão da ostentação segundo os fofocas de curiosos, foi um incêndio que ocorreu devido ao gerador aconteceu alguma coisa no gerador que o gerador explodiu e respigou gasolina pra cima de uma Hilux uma Toyota Hilux, e pra cima do paredão, ocasionando esse incêndio, esse desastre então aí eu vou estar gravando esse vídeo aí, vou estar mostrando pra vocês a vaquinha online que o pessoal da equipadora lá, onde ele montou o paredão, tá fazendo, pra arrecadando fundos né, porque isso aí, tipo assim, a gente ajuda tanta gente com tanta coisa, então nada custa a gente ajudar com 25 reais, que lá no caso é a ajuda mínima lá na rifa lá, eu já contribuí, já fiz minha parte, 25 reais, tipo assim, 25 de um, 25 de outro assim, pra mim, não vai fazer falta, entendeu? Mas foi um prejuízo muito grande então, se todo mundo ajudar, quando assim, em longa escala, muita gente ajudando, então vamos ajudar ele a reconstruir esse sonho dele, entendeu? Porque a gente não ganha um paredão a gente luta, eu sei que, pra gente construir um paredão daquilo ali e fazer, é uma luta muito grande, tem, a gente tem que gastar muito dinheiro, muito trabalho envolvido, entendeu? A gente que faz um investimento, aí vem o trabalho da equipadora, é muita gente envolvida num projeto daquele, entendeu? Aí, vou estar gravando esse vídeo aqui, ensinando pra vocês vou aqui no computador ali agora, vou estar mostrando pra vocês como é que faz essa doação da vaquinha online, você que não tá seguindo ainda, é, paredão da ostentação e eu vou estar mostrando pra vocês também, é, o Instagram da equipadora lá que tá fazendo essa vaquinha lá online, entendeu? Pra você que tá, se sentiu tocado em ver uma cena dessa aí, que eu vou estar mostrando pra vocês também, é, um incêndio, né? Pra você que tá querendo ajudar, eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo vou estar deixando aqui também, o link pra você entrar lá e tá, pra você que tá se sentindo tocado, entendeu? Você que pode ajudar, dá a sua força aí, entendeu? E você que não é inscrito aqui no nosso canal, o canal Sonho de Qualidade BSB, já aproveita aí, já se inscreve, já deixa aquele seu médio like aí, aquele médio like aí que a gente pede, já aciona o sininho da notificação aí pra tá por dentro do nosso vídeo e hoje esse vídeo é só pedir essa força de todos vocês aí pra tá erguendo esse paredão de novo, entendeu? Paredão da ostentação, você que não segue lá, aproveita e já segue logo também, paredão da ostentação, beleza? E você que poder dar essa contribuição a gente agradece, dá essa força aí pro Sonho do Rapaz, beleza? Se eu não me engano, o rapaz me falou aqui, o nome dele é Joel, o dono do paredão, Joel aí você que estiver por dentro dessa força, entra aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, vou tá mostrando pra vocês a cena aqui, como aconteceu e vou tá ensinando pra vocês também como fazer essa doação, beleza? Vamos ao vídeo! Boa tarde gente, um dos paredão aqui que fazia, ia fazer aqui o arrastão aqui pro pé candidato a perfeito Ivo, está pegando fogo aqui nesse exato momento aqui no bairro do área de frente, o área de construção E aí 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 OK galera, eu tô aqui no Instagram paredão ostentação oficial e aqui tá o o site da vaquinha é só você vir no vaquinha aqui e colocar esse D aqui ó 376363 Só bota aqui, ó Como já tá, né? 13, 7, 6 3, 6, 3 3, 6, 3 Vai só Já vai direto pra ele, tá vendo? Só carregar ali Pra você ver Aí 12 apoiadores Meta 100 mil reais Arrecadados 405 reais Uma vaquinha solidária Que todo mundo tá fazendo aí pra Levantar esse paredão de novo aí, ó E aqui, ó Paredão da ostentação Vaquinha online entre amigos Aqui tá O Instagram deles É... Mostro aqui pra vocês como era Que era o projeto dele aqui, ó Deixa eu ver se isso aqui é vinho Botar aqui pra tocar Aqui, ó Vaquinha Paredão da ostentação Contribui, aí você vem aqui Contribuição Aí você bota o valor O valor mínimo aí, ó É de 25 reais 25 reais Aí você bota seu nome Bota seu sobrenome É... Bota aqui que é apoiar, entendeu? É... Aí você vem aqui E-mail Coloca seu e-mail Data de nascimento Eu não vou tá colocando Senão eu vou expor meus dados Entendeu? Aí deixa uma mensagem aí Aí você pode tá escolhendo aqui A forma de pagamento Boleto, cartão de crédito Pay... Paypal, hein Eu escolhi boleto É só gerar aqui o boleto Fazer o pagamento É... Eu acho que até o momento Que nem hoje ainda é o... Acho que tá o terceiro dia Tem muito boleto aí que tá É... Aguardando pra ser... Pago, entendeu? Mas tá aí o paredão do rapaz aí Foi esse paredão aqui, ó Os stories dele Na hora que você entra lá Eu acho que... Quem tá organizando mesmo é aqui É a equipadora onde ele montou É Litson Tá vendo aqui, ó É Litson Underline Deixa eu entrar nela aqui É Litson Underline aí, ó Aí como ficou aí Tem até a foto logo na hora que entra aqui, ó Como ficou o bichão aí, ó É de cortar o coração Tu é doido, moço Acho que aqui não... Ele tá publicando direto aqui, ó Nos stories dele aqui, ó É... Boa tarde Galera, é o seguinte É uma batenda... Aí tá deixando direto aqui Tá deixando uma racha pra cima aqui, ó Que já vai direto Quem quiser ir pelo celular Olha, ó Ele tá direto ele tá postando É só arrastar pra cima aí, ó Quando você entra no... No... Velho de som Ele tá postando direto aí, ó Deixa eu ver se tem aqui na... Na... Olha, ó Tá bem aqui, ó O link da vaquinha aí, ó Logo na entrada Na... Da equipadora aí, ó Então você que não contribuiu ainda Vai lá, dá essa força Você que gosta só do automotivo Isso pode acontecer com qualquer um Isso foi um acidente, entendeu? Então você que não contribuiu ainda Já corre lá e contribui, beleza? E é isso aí, galera Você que se sentiu tocado aí Fazer essa doação Dessa força aí pro rapaz aí Rerguei esse paredão Porque não é fácil não Mas que tá lá no ramo do som automotivo aí Que é apaixonado Que é louco Que sabe Porque... O meu ainda é pequeno Mas daqui uns dias Eu quero chegar lá e... Colocar um grande também Isso pode ter... Pode... Não é igual aconteceu com ele Pode ter acontecido com qualquer um De nós que mexe com o som automotivo Com... Com o gerador Com esse negócio Todo mundo tá correndo esse risco, entendeu? É... Não é vacilo Não é porque quer É porque tipo assim Ninguém vai incendiar um paredão Porque quer, entendeu? Isso aí é um acidente Então você que tá se sentindo tocado aí Nesse vídeo aí E poder dar doação aí pro rapaz aí Só entra lá no link da vaquinha Entra no link da vaquinha lá Ou então entra lá no... Na página dele Procura como tá ajudando, entendeu? Toda ajuda... Todo pouco No final se torna muito, entendeu? Então você que... Tá se sentindo tocado Vamos dar sua força pro rapaz aí Que ele tá precisando Vamos botar esse paredão pra tocar de novo E é isso aí Você que não é inscrito aqui no nosso canal Aqui já aproveita e já se inscreve Já deixa aquele seu médio like aí Vamos fazer esse canal crescer Você... Dê sua força aí Deixa o sininho das notificações também acionado aí Pra ficar por dentro dos nossos vídeos, beleza? Vou tá deixando aqui as imagens Como aconteceu esse incêndio, beleza? Valeu! Até o próximo vídeo! Bora, bora, bora de cheiro, rápido Bora, bora de cheiro, rápido Bora, bora, bora Bora pra ajudar, bora Bora ajudar Bora ajudar Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora